Você sabe como implantar a gestão de desempenho numa empresa? Você sabe como criar uma ferramenta de avaliação de desempenho? Você sabe como medir o resultado das pessoas e das equipes aí na sua organização? Então, líderes prósperos, esse é o nosso tema de hoje. Avaliação de desempenho. Como implantar a gestão de desempenho? A gente sabe que esse é um processo estratégico para as empresas, porque se a gente não medir o resultado das pessoas e das equipes, a gente fica perdido em relação ao futuro da organização e as pessoas também, porque elas não têm feedback, elas não sabem como elas estão indo em relação aos resultados esperados pela empresa. E eu tive o privilégio de trabalhar com esse assunto em vários continentes, com várias nacionalidades. Então, eu trabalhei com gestão de desempenho no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Eslováquia e na China. E é realmente uma ferramenta que eu gosto muito, porque eu pessoalmente sempre gostei de ter as minhas metas e de fazer esse acompanhamento. Eu estou superando as minhas metas, porque isso sempre foi o mínimo que eu esperei de mim mesma. Bom, eu sou a Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos, globais e digitais. E vou te contar tudo sobre gestão de desempenho e como fazer aí um processo de avaliação de desempenho logo depois da vinheta. Bom, a minha primeira orientação para a gente implantar um sistema de gestão de desempenho é fazer um processo de planejamento estratégico. Porque o que acontece, né? A gestão de desempenho, ela serve para ancorar o planejamento estratégico no sentido de eu tenho um plano para organização, né? Então, assim, eu vou olhar o mercado e a partir do mercado eu vou estabelecer um planejamento estratégico e a gestão de desempenho serve para colocar o planejamento estratégico em prática através de metas coletivas, né? Que são metas de equipes e também metas individuais. Agora, se eu não tenho o planejamento estratégico da empresa, eu não tenho o norte, né? Então, a gente fala que a gestão de desempenho é a bússola que a gente tem para saber se o planejamento estratégico da empresa está sendo implementado na prática. Mas, Deise, minha empresa não tem planejamento estratégico, a gente não tem previsão de fazer planejamento estratégico, então eu não vou poder ter a gestão de desempenho. Olha, eu não recomendo que você faça a gestão de desempenho, crie uma ferramenta de avaliação de desempenho, enquanto a sua empresa não tiver um plano, né? Não tiver um norte, não tiver uma direção. Mas, se isso for impossível na sua realidade, nesse momento, que, sinceramente, eu acho que é uma desculpa, o que a gente pode fazer, né? A gente pode, sim, criar metas para as equipes e para as pessoas, né? Para aquele ano, para o próximo ano, mas não é o quadro ideal, né? Até porque, assim, ó, quando você tem um plano estratégico, as metas, elas se tornam convergentes, né? Quando você faz metas isoladas, talvez uma meta de uma área atrapalhe a meta de outra área, né? Então, é muito importante ter um plano para que as metas sejam convergentes, ou seja, para que todo mundo esteja remando para o mesmo lado. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Sincron? Então, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. A sua empresa tem um processo de avaliação de desempenho? Deixa seu comentário aqui, que eu vou adorar ler e responder. Bom, agora que a sua empresa já tem um processo de planejamento estratégico, o planejamento estratégico já está pronto, é a hora da gente construir um processo de avaliação de desempenho. Isso significa que a gente precisa estabelecer as regras do jogo antes do jogo começar. Então, você não deve começar a avaliar o desempenho das pessoas sem que as pessoas saibam como funciona o processo, quais são as regras do processo, né? E esse é um erro comum que as empresas cometem. Elas lançam um processo de avaliação de desempenho pela primeira vez e daí elas começam a criar regras durante o ano, quando as pessoas já estão tendo o seu desempenho avaliado. Isso não é justo, né? Então, assim, o que a gente vai ter que estabelecer aqui? Qual é o cronograma de atividades que vai acontecer durante o ano no processo de avaliação de desempenho e de gestão de desempenho? E também a gente vai ter que estabelecer qual é o formulário de avaliação de desempenho que a gente vai ter, né? Qual que é a diferença entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho, né? A gestão de desempenho é o processo como um todo e a avaliação de desempenho é a ferramenta que a gente usa para que o desempenho das pessoas seja avaliado. Bom, mas eu tenho uma excelente notícia para você. Eu vou ensinar como fazer tudo isso na prática, começando com uma folha em branco. A gente vai construir um processo de gestão de desempenho e de avaliação de desempenho. E isso vai acontecer nas noites de 3 e 5 de dezembro na ASSIG, na Associação Empresarial de Joinville. É um treinamento presencial sobre gestão de desempenho que faz sucesso ao longo dos anos, mas as vagas são limitadas e os valores de inscrição são bem acessíveis. Então, você encontra as informações no site da Sincroni, Sincroni.com.br Estou esperando a sua inscrição. Antes do nosso próximo passo, eu queria te perguntar se você já é membro do Clube da Sincroni no YouTube. Então, abaixo desse vídeo tem um botão Seja Membro, onde você pode obter mais informações. Bom, quando a gente fala de avaliação de desempenho, o próximo passo que é fundamental para esse processo é fazer o treinamento dos líderes que vão ser avaliadores de desempenho. Porque o que acontece, né? Para fazer a avaliação de desempenho, esses líderes precisam conhecer muito bem o processo de gestão de desempenho, conhecer muito bem a ferramenta de avaliação de desempenho. Então, como eles devem preencher o formulário, como eles devem fazer o acompanhamento durante o ano. E a outra questão é a mentalidade para ser um avaliador, né? Então, quando um líder avalia desempenho, ele precisa saber como ele vai conduzir uma reunião de avaliação de desempenho, como ele pode dar feedback de uma forma profissional. Ele também precisa entender quais são as armadilhas que acontecem ali durante o processo de avaliação de desempenho. Por exemplo, existem líderes que confundem questões de afinidade com questões profissionais, né? Então, essa pessoa é minha amiga, então eu vou avaliar super bem. Essa pessoa, né? Com essa pessoa eu não tenho afinidade, então eu vou avaliar mal, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando a gente fala da avaliação de desempenho, a gente está falando de avaliar metas e também o comportamento das pessoas, né? Como as pessoas fizeram para chegar a essas metas, né? Para chegar ao atingimento das metas. Então, é muito importante que esses líderes, eles adotem essa mentalidade de avaliadores de desempenho. E esse, assim, ó, é um fator essencial para o sucesso e para a credibilidade desse processo, né? Bom, a gente falou em feedback e eu queria te dizer que lá no blog da Sincrony eu deixei um artigo chamado Feedback, mitos e verdades. Então, você precisa ler. Vou deixar o link na descrição, nos comentários desse vídeo. E você sabe que lá no blog da Sincrony você tem outros artigos, outros vídeos, vários materiais gratuitos que você pode acessar em sincroninconsultoria.com.br Estou te esperando lá. Agora que a gente já tem o planejamento estratégico, a definição das metas, a definição do processo de avaliação de desempenho e de gestão de desempenho, a gente já tem os nossos líderes treinados, né? Como avaliadores de desempenho, está na hora de executar o processo de avaliação de desempenho. Então, como é que isso acontece, né? Antes das pessoas começarem a ser avaliadas, precisa existir uma reunião entre líder e liderado para definir as metas para o ano seguinte e quais vão ser os indicadores, como essas metas vão ser avaliadas e também quais são as ações de autodesenvolvimento que a gente vai ter no ano seguinte para ajudar as pessoas a atingirem as suas metas. Então, isso deve acontecer antes do jogo começar, certo? Porque não é justo a pessoa já estar sendo avaliada em metas que ela nem sabe quais são, né? Bom, aí durante o ano, a cada trimestre, a gente vai ter reuniões formais de acompanhamento do processo de avaliação de desempenho, onde líder e liderado vão conversar sobre o andamento das metas, né? E é importante a gente perceber aqui que, assim, obviamente, o líder e liderado não vão conversar apenas a cada três meses, né? Então, o feedback, ele deve acontecer no dia a dia, mas existe uma formalização trimestral para a gente garantir que essas conversas estejam acontecendo pelo menos a cada três meses, né? Bom, lá no final do período, a gente vai ter uma reunião final entre líder e liderado para que exista ali a finalização da avaliação de desempenho e se conclua como foi o desempenho daquela pessoa durante aquele ano, né? Então, esse é um processo muito importante. Nas primeiras rodadas de avaliação de desempenho, é interessante que um consultor, né? Alguém, um especialista, acompanhe essas reuniões para ter certeza de que existe a qualidade necessária e também, assim, ajudar ali o líder com dúvidas que ele tenha sobre a ferramenta, sobre o posicionamento dele, né? Então, até o momento de feedback para os líderes sobre a condição da avaliação de desempenho. Gente, que legal, né? Acho muito legal esse processo mesmo e muito útil para todas as empresas que sabem aproveitá-lo bem. Por falar nisso, eu deixei um vídeo aqui no canal chamado Avaliação de desempenho. Qual é a diferença entre feedback e feedforward? Então, vocês precisam assistir esse vídeo. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. E eu também queria te perguntar se você já é um seguidor da Sincroni nas redes sociais. Então, basta você buscar por Sincroni Consultoria em qualquer uma das grandes redes sociais e passar a ser um seguidor da Sincroni. Bom, o próximo passo agora é realizar comitês de desempenho e fazer movimentação de pessoas. Então, gente, a gente já concluiu o processo de avaliação de desempenho e agora, como parte do processo de gestão de desempenho, que é um processo maior, a gente vai ter os comitês de desempenho. O que isso significa? Significa que alguns líderes da organização vão se reunir e vão revisar o resultado das avaliações de desempenho. Porque o que acontece? Às vezes, a gente tem, numa área da empresa, um líder bonzinho, que vai dar 10 para todo mundo, todo mundo é ótimo, excelente, fantástico, né? E a gente vai ter, em outra parte da organização, um líder que tem um estilo muito rígido. Então, para ele, é todo mundo zero. Então, assim, ninguém está bom e, enfim, nada está bom, né? Então, o que o comitê de desempenho faz? Ele vai fazer uma reavaliação do desempenho das pessoas para evitar distorções, né? Para a gente buscar um mesmo padrão para a organização como um todo. E o comitê de desempenho, ele tem autoridade para mudar o resultado da avaliação de desempenho de uma pessoa, para mais ou para menos, né? Então, ele tem o poder de alterar a avaliação de desempenho feita pelo líder, pelo superior imediato daquela pessoa. Além disso, no comitê de desempenho, também se define em movimentações de pessoas. porque no final ali do processo de avaliação de desempenho, eu tenho lá o meu quadro, né? De quem teve um desempenho extraordinário durante o ano, quem ficou na média ali, cumpriu as suas metas, mas não fez nada mais do que um feijão com arroz, né? E também quem está me devendo metas, né? Então, quem não conseguiu atingir as metas, quem está com dificuldade de desempenho. Então, assim, ó, com o grupo das pessoas extraordinárias, eu vou ter que pensar em promoções, vou ter que pensar em dar oportunidades em projetos, em mandar a pessoa para congressos. Então, eu vou ter que gerar fatores que façam essa pessoa querer continuar trabalhando na nossa empresa, certo? Porque se eu tenho águias, as águias voam, né? Então, é muito importante ter esse cuidado aí como um resultado do processo de avaliação de desempenho, né? A galera da média é tranquila e, assim, normalmente é a maior parte da empresa e a gente tem o pessoal que precisa recuperar desempenho. Então, a gente vai ter planos para recuperar o desempenho das pessoas e, quando isso não é possível, também é parte do processo de avaliação de desempenho, de gestão de desempenho, fazer o desligamento de algumas pessoas. Bom, a gente vai ver tudo isso na prática, então, no treinamento gestão de desempenho, que é um treinamento presencial, que vai acontecer em 3 e 5 de dezembro na CIG, na Associação Empresarial de Joinville. Bom, as informações estão aqui embaixo. E eu queria te dizer também que a Syncrony, ela faz trabalhos em company sobre o processo de avaliação de desempenho e também de gestão de desempenho. Então, eu queria te convidar para conhecer o nosso site, syncrone.com.br, tá bom? Bom, gente, eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Syncrony? Então, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. Como vai o processo de avaliação de desempenho aí da sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada! Até a próxima!